Pessoal, então aqui nós vamos para a parte prática, tá? Aqui nós temos três crianças que vão ajudar a gente. Estão todas separadinhas, vamos ver que tem que ser, ok? A Lorena, a Malu e o José. E agora, para ajudar vocês, olha lá, o circuito é aqui. O túnel, que pode ser feito com as cadeiras, do jeito que eu expliquei lá no começo do primeiro trimestre ainda. Eu falei com as cadeiras, pode continuar fazendo. Os bombolês, que pode ser um risquinho de vir no chão, tá? E a corda. E também, se não tiver, pode ser uma fita, ok? Então, a Lorena vai vir aqui, vai ser a primeira a passar. E vocês veem como elas fazem para fazer em casa também. Pode ir lá, Lorena. Olha, passou. Agora ela vai ficar. Vai lá, em cima da corda. Isso. Isso. Volta lá para o lugarzinho, senta lá. Agora vai ser o teu pé. Isso. Vai lá. Calete da Zela. Todo bem que passa. Caí aí, José Aí, isso Aí, José Bem maluco, olha Listo Então tá aí, pessoal Esse é o nosso circuito da primeira aula, tá? Daqui a pouco vai o segundo E aí, o que é o nosso circuito? 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 E aí, o que é o nosso circuito?